Fala, galera! Tudo bem? Galera, eu sou o Sr. Marcelo Boaro, Sr. de Física. Nesse momento, eu tô gravando vídeo-aulas do Enem pra você, falou? Vídeo-aulas do Enem. Galera, tô gravando o Enem 2009. Ó, Enem 2009, a nossa referência é a prova azul. Essa é a 12ª questão da lista, tá bom? É a 12ª questão da lista, é a questão de número 37. 37, prova azul 2009. Então, eu vou colocar na tela o exercício pra você. Pausa o vídeo, velho. Pausa o vídeo, tenta você mesmo fazer. Tenta, entende, tarará. Depois você solta o vídeo e me vê discutir aquilo, você entende melhor, tá legal? Mas antes, não se esqueça, hein? Aquele pedido de sempre. Dá um joinha nos vídeos, compartilha os meus vídeos, tá? Favorite os meus vídeos, divulgue o meu trabalho, deixa comentários aí, que é o retorno que eu quero. Você tá entendendo esse retorno? Tá valendo, ó. Que essa BNN, meu velho, faça muita questão do Enem, lembra? Lembra? Tá bom, ó. Dê uma olhada aí na sua tela, dê uma olhada aí, ó. A questão diz assim. Sabe-se que o olho humano não consegue diferenciar componentes de cores e vê apenas a cor resultante. Diferentemente do ouvido, que consegue distinguir, por exemplo, dois instrumentos diferentes tocados simultaneamente. Hum, legal. Os raios luminosos do espectro visível, que tem comprimento de onda entre 380NM e 780NM, o que é o NM mesmo, meus queridos? Isso, aluno atento, é o nanômetro. O N é 10 a menos 9 metros, lembra? NM, 10 a menos 9 metros. Incidem na córnea, passam pelo cristalino e são projetados na retina. Na retina, encontra-se dois tipos de fotorreceptores, os cones e os bastones, que convertem a cor e a intensidade da luz recebida em impulsos nervosos. Os cones distinguem as cores primárias, vermelho, verde e azul. E os bastones diferenciam apenas níveis de intensidade, sem separar comprimento de onda A. Ponto. Os impulsos nervosos produzidos são enviados ao cérebro por meio do nervo óptico, para que se dê a percepção da imagem. Ponto. O indivíduo que, por alguma deficiência, não consegue captar as informações transmitidas pelos cones, perceberá um objeto branco iluminado apenas por luz vermelha, como... Peraí, 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 como é que é? Lembra que eu sempre digo a você, leia mais de uma vez, se necessário, o que ele fala imediatamente antes das alternativas que a pergunta. Um indivíduo que, por alguma deficiência, não consegue captar informações transmitidas pelos cones, perceberá um objeto branco iluminado apenas por luz vermelha... Peraí, um objeto branco iluminado apenas por luz vermelha, em condições normais, nós vemos vermelho, certo? Mas esse indivíduo, por alguma deficiência, não capta a informação vinda do cone. Opa, então o que esse cara vai ver? O que esse cara vai ver? Peraí, ó. Volta aqui para a lousa que eu te explico, ó. Volta aqui. Galera, vamos lembrar a estrutura do olho? Questãozinha de ótica do Enem. Vamos lembrar a estrutura do olho? Ótica da visão, tá bom? Você tem aqui, ó, nervo óptico, sistema córnea cristalino, sistema convergente, funciona como uma lente convergente. A luz que incide aqui vai convergir aqui para o fundo e que nós temos a retina, não é? Sistema córnea cristalino, lente convergente, nervo óptico, manda informação para o cérebro, certo? Ok? E aqui você tem a retina, tá? Nessa região aqui, ó, por dentro a retina. Muito bem. Galera, vamos dar um zoom aqui no pedacinho da retina? Vamos dar um zoom aqui na retina. Você vai encontrar essa estrutura aqui, meu querido. Essa estrutura, que são os receptores fotossensíveis, tá? Você tem alguns cones inseridos num conjunto grande de bastones. Esse cara aqui é chamado de cone. E essa região aqui toda é chamada de bastones. Tá? Então, bastones, cones. Então, como é que funciona isso, galera? Como ele disse no texto, o cone é o responsável, tá? Por receptores que tem aqui em sua extremidade, ele é responsável pela captação e leitura e envio de informação para o cérebro das cores dos corpos. Tá? Das cores da luz que chega até ele, né? Das cores. Enquanto que os bastones, eles são responsáveis apenas pela leitura da intensidade luminosa do ambiente, tá? Tem muita luz, tem pouca luz, ele consegue captar. Enquanto que as cores são enviadas pelos cones. Bom, é assim que funciona a nossa visão. Isso capta, envia um sinal nervoso que vai para o cérebro. Seu cérebro interpreta se tem determinada cor com determinada luminosidade. Mais claro, mais escuro, verde, né? Por exemplo, verde, preto, branco, vermelho, enfim. Define a diferença de cores pelos cones. Tá legal? Essa é a ideia. Então, ó, um resuminho que eu fiz aqui para você entender direitinho, meu querido. Que quando isso cair de novo, aparecer em outro momento, você se dá bem. Tá legal? Então, ó, cones, reconhece cores, como ele disse aqui. Tá? Bastones, reconhece luminosidade, como ele disse ali também. Nós temos três tipos de cones, gente. Como o cone, ele vai captar as cores, e ele disse ali no texto para você que ele capta o vermelho, o verde e o azul. São os três tipos que captam o vermelho, o verde e o azul. Eles são chamados de LMS. S. Sigla é que vem do inglês, né? De long, médium e short. Tá? Então, você tem L, M e S. Isso aqui está associado ao seguinte. O long, ele vai captar um determinado grupo de onda, de comprimento de onda. Porque você sabe que o vermelho, ele tem uma frequência menor, então ele tem um comprimento de onda maior. Lembra? O verde tem um comprimento de onda e frequências intermediárias. E o azul, que está mais próximo do violeta, do ultravioleta, lembra? Ele tem uma frequência maior e tem um comprimento de onda menor. Lembra? Então, ele distingue, tá? Você tem os três tipos de cones que vão captar as três faixas diferentes aí. Tá legal? Nós temos, mais ou menos, o ser humano tem mais ou menos, seis milhões de cones. Tá bom? Nos olhos nossos. Nossos olhos. Seis milhões de cones. Enquanto que os bastones são muito mais numerosos, tá? Muito mais numerosos. E são muito mais sensíveis também. Os bastones, eles são cerca de cem vezes mais sensíveis que os cones. Tá bom? Então, ele capta apenas tons de cinza. Os bastones são os responsáveis pela visão periférica. Sabe o que é visão periférica? Eu estou olhando aqui direto aqui na sala. Tem uma janela ali, ó. Estou olhando direto para a janela. Mas eu sei que o meu computador está aqui. Eu sei que a lousa está aqui. Tem esse espaço. Estou focalizando lá, ó. Mas eu sei que tem essas coisas aqui. Por quê? Por causa da nossa visão periférica. Não a visão direta. A visão periférica, tá? O principal responsável pela visão periférica são os bastones. E são muito mais numerosos. Percebe, ó? Enquanto aqui nós temos em torno de seis milhões, de bastones nós temos em torno de cem milhões. Bom. Ah, interessante, né? Quando uma pessoa tem algum problema nesse receptor, alguma deficiência ou ausência, algum problema nesse receptor do cone, o que vai acontecer? Ela vai ter algum grau de daltonismo. Lembra lá que você estuda em biologia o daltonismo? Então, o daltonismo está associado a isso aqui. Alguma deficiência ou ausência nesses fotorreceptores desses cones. Entendeu? Então, você tem diferentes graus de daltonismo, diferentes níveis, diferentes tipos. Porque depende de qual deles e de que intensidade eles estão afetados. Entendeu? Por isso que você tem diferentes. Uns para o vermelho, outros para o verde, outros para o azul. Não é? Tá legal? Bom. Então, meu querido, com essa discussão detalhada, você consegue responder o exercício. A resposta do exercício é a letra D. A resposta do exercício é a letra D. Eu vou ler aqui na tela do meu computador para você. Ele fala assim, ó. Vou ler de novo a pergunta, tá? Um indivíduo que, por alguma deficiência, não consegue captar informações transmitidas pelos cones, vai ver uma camiseta branca, um objeto branco, iluminado com a luz vermelha, que normalmente nós veríamos vermelho, né? A luz vermelha bate no branco, a gente vê vermelha, a gente não tem problema de visão. Então, mas para ele, ele vai ver o quê, galera? Resposta da letra D. Um objeto cinza, cinza, pois os bastones captam luminosidade, porém não diferenciam cor, tá bom? Se o cara tem problema no cone, o bastone vai pegar apenas intensidade, luminosidade, e não cor. Ele vai ver uma coisa cinza. Entendeu, meu querido, minha querida? Espero que você tenha gostado. Vocês perceberam já que eu gosto de fazer as aulas assim, né? Resolva o exercício, faça uma discussão, porque você entende a resolução desse cara e aprende muito para você fazer bem o seu Enem, velho. Porque eu estou preocupado é com o seu Enem. Quando você for fazer o seu Enem, você está bem. Quer estar bem no Enem? Faça muita questão no Enem, tá bom? Meu querido, minha querida, como sempre, dois links. Um link para a prova de 2009, você clica, você cai lá. E um link para a ótica, tá? Cai aqui e lá. Eu tenho as playlists do meu canal, lembra? Uma só para mecânica, termologia, ótica, ondulatória e eletricidade. Quer saber como é mecânica no Enem? Entra no meu canal, clica lá, você vai ver uma playlist com dezenas e dezenas de exercícios de mecânica que caíram no Enem para você. Galera, então é isso. Muito obrigado, muito obrigado. Tudo de bom para você. Fica com Deus e até mais. Valeu!